Olá bom dia pessoal sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e hoje trago para vocês aqui o unboxing de uma das minhas coleções eu como podem ver lá em cima no armário eu tenho a versão do Aomaru e também a versão do Nakaruru e aqui vou fazer unboxing da versão Ukiyo Tashibana para mostrar para vocês o conteúdo que traz estes bundles bem este bundle vou abrir este porque como podem ver ele não está selado ele não está selado os outros jogos os outros bandos eles traziam a etiqueta de selado e este não está selado mas também está novo em folha como podem ver ainda tem etiqueta no ecrã da consola e está novo em folha bem eu vou explicar para vocês o que é que este bando traz vou proceder a abrir a caixa retirar a proteção de cima bem ele traz cabo de ADMI o cabo de ADMI é único por causa de deslocar aqui as proteções do ADMI porque ele traz traz entrada normal como podem ver e traz entrada mini que é específica da consola que é específica da consola se fosse vocês perder esse cabo então vai ser difícil de conseguir um deste bem ele traz o cabo ADMI traz também o cabo de eletricidade vou já retirar que é para ligar e traz dois comandos e oficiais da Neo Geo Uau Uau opa tem uma boa sensibilidade estes analógicos o espetáculo mesmo este deve ser bom mesmo para o jogo porrada é mesmo do melhor para o combo na melhor Uau espetáculo mesmo pessoal bem traz também como eu disse dois comandos e todas todas as bundles trazem dois comandos e e traz o sistema é bastante robusto bastante simples que é uma réplica de uma arcade Neo Geo mas em formato tem um quadro mini traz um analógico também traz quatro comandos pois na parte lateral tem entrada dos comandos físicos e na parte traseira tem a ligação da ADMI a ligação de corrente entrada de fones e power on e off e depois e traz aqui mais umas coisinhas que eu vou mostrar aqui para vocês traz um certificado Neo Geo Mini o que é produto oficial da Neo Geo que é mesmo certificado oficial e traz as etiquetas de decoração da consola tanto da parte frontal como nas partes laterais vem aqui em cima como podem ver cá em cima também vem nas partes laterais como podem ver aqui ao lado tem as etiquetas para as partes laterais mas eu não vou abrir e depois traz o manual de instruções e não tem muito que explicar e traz este pac aqui fechado que eu não sei o que é o que é que traz aqui dentro e também não vou abrir eu depois vou buscar informação isto é ser algumas cartas certeza que é um plástico rígido e certeza que é algumas cartas eu depois vou buscar informação aí na net que é para saber o que traz estes os paquetinhos dos bundles bem eu já tinha ali o o ecrã ligado para testar aqui a consola vou ligar vou proceder aqui então agora a ligação para saber como é que é o menu da consola em si e mostrar também para vocês e os jogos que traz este ar do ar eu vou aumentar aqui a caixa vou colocar aqui o bom então que ela é móvel mais frontal para vocês o que é para poder ver melhor e enquanto eu vou consola e bem eu vou como estava agora para ligar o cabo ADM também e o cabo de eletricidade e então e já aqui a nossa a amiga e tudo 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 bem ADM lateral e ele é cidade bem-vindo já pessoal bom então já tá tudo tudo ligado e a consola então teríamos que ligá-lo aqui no eu primeiro vou ligar o comando que é para vocês verem que está a funcionar através do controle ligamos a consola e ela vai acender aqui o ecrã e vou ter que ok vai procurar o sinal imediatamente bem como podem ver está funcionado e aqui traz três menores aqui traz o menu de ajuda o menu de ajuda que é o a página oficial de ajuda o menu de ajuda o Facebook e a página oficial do Twitter e traz aqui também as opções de ecrã as opções da consola que seria mudado o idioma como podem ver esta consola é japonês ou chinesa e dá para aumentar aqui as opções de ecrã eu deixo sempre a 4.3 porque não gosto de jogar com imagem esticada bem e vamos aqui então e aqui também traz aqui um copyright que é informações copyright blá 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 bl e o especial, Garou Mark of the Wolves, Kizuna Encontras, King of Fighters 97, 98, 99, The Last Blade, World Heroes Perfect, Ninja Masters, Assessors of Dark Combat, Blue Journey, Burning Fight, Cyber Leap, King of the Monsters, Magician Lord, Metal Slug, Metal Slug 2, 3, Ninja Commander, Robo Army, Sengoku 3, Shock Troopers, Top Hunter, Alpha Mission, Racing Stars, Krinkle Stars, League Bowling, Soccer Brawl, Super Psychics, Top Players Golf, e estes são os jogos que traz, ao total são 40 jogos, e nestes 3 modelos de Samurai Shadow, apenas muda a cor e os desenhos da da consola, porque praticamente os sistemas são os mesmos, o hardware é o mesmo, e os jogos são os mesmos, o que muda é a bundle da coleção, bem eu vou ligar aqui o comando que é para fazer uma jogatina através do comando, para dizer verdade, este comando está uma beleza, e vamos ali ao King of Fighters 98, para ver como é que ele suporta, este comando para dizer verdade está uma beleza, eu tinha ouvido aí, eu tinha lido aí comentários do pessoal ali em outros vídeos, ou outra gente a comentar de que este, este, param lá, desculpa, este sistema estava com bastante, com bastante má qualidade no Ecrã, mas quem está habituado a old school não vai notar isso para dizer a verdade vamos lá ver os controles aqui como é que funciona isto tem uma sensibilidade e um prazer aqui nas mãos que é a obra uau o local a Ana caiu hahaha ele é tão sensível que até os combos não saem para dizer verdade ele é tão sensível que até os combos não saem bem vamos experimentar aqui outro jogo que é para mostrar aqui para vocês bem estes sistemas eu comprei todos através do Amazon França e foram exportados do Japão eu infelizmente consegui obter as três versões de destas bandos Samurai Shadow e aqui na Alemanha nas no Amazon na Alemanha e no eBay e entre outras stories já estava fora de stock e ainda consegui nas stories francesas a um preço acessível agora não falta a bundle um de coruco que é preto mas essa não consigo encontrar e apenas tem uma pessoa a vender essa bundle por 600 euros ou 600 dólares através do ebay america e isso para dizer verdade não vale a pena e não vale a pena nem nem partir a cabeça procurar essa bando da Nelgeo para o pó e vamos lá ver aqui da parte do cenário e isso não tem que opções de som quero para sair aqui o som da parte das colunas da consola e aí e aí e aí e aí e aí a casa fugiu do especial é bem vamos experimentar aqui outro show para vocês agora vamos pintar um shot and up vamos ver o que tem aqui de shot and up a minha vista o alfamíssimo e o Blazing Stars é um dos meus olhos preferidos da Neo Geo e vamos a ver como é que ele se comporta aqui é bem essa sensação de controle é mesmo show é um material muito bom para dizer verdade é excelente divino de Neo Geo e era não tínhamos que esperar outra coisa da pátria Neo Geo senão uma consola assim tão bem elaborada e depois falando do assunto de adicionar mais jogos esta outra consola tem a possibilidade de adicionar mais jogos mas requer um processo um pouco complicado e ela requer esse processo de adicionar jogos quero uma parte de uma soldadura na consola para ter acesso a a memória da consola através do PC eu tive a ver uns tutoriais aí no YouTube tive a ver uns vídeos aí a ver como é que isso funciona e para dizer a verdade não é para qualquer um modificar esta consola não é para qualquer um e eu nem sequer vou atrever-me a modificar elas quero porque não estou interessado em modificá-los é porque eu quero manter elas com o software original sem ter que abrir também o hardware nem nada parecido porque teria que desligar retirar aqui as gomas azuis da base e teria que então sempre abrir o fundo da tampa de fundo da consola isso não vou fazer porque quando uma pessoa abre um produto novo então nota-se logo que já foi aberto e de resto a qualidade desta consola pois a imagem é o que vocês podem ver tem uma taxa de frames muito boa não não noto nada de realizações no sistema enquanto há movimentos de ecrã e é um sistema que deixa-se jogar muito bem não não esperava outra coisa da parte da Neo Geo não esperava outra coisa senão assim uma consola bem elaborada e se vocês tiverem se alguém de vocês estiver interessado em comprá-la pois visitei o Amazon de França ou de Espanha eu não sei quanto é que está aí os preços no Amazon de Espanha porque não enviam para Alemanha e como muitas muitos amigos não sabem ou alguns de vocês sabem eu não vivo atualmente em Portugal e encomendo os meus produtos desde França ou desde o Japão e desde o Amazon de França desde o Amazon de Espanha pois eu não aceita a minha conta alemã como aceitava no como aceita no na conta japonesa francesa desculpa ou também na no Amazon japonês bem isto é tudo pessoal não há mais nada a comentar sobre esta consola para dizer verdade não tenho mais nada a acrescentar o que eu acho que é uma boa compra para o preço que vale é uma boa compra o sistema em si é muito bom como eu já expliquei para vocês o comando jogabilidade está com o comando excelente e é uma boa compra vocês podem fazer para vocês ou para oferecer a alguém acho que é um produto muito bom bem isto é tudo pessoal espero que tenham gostado da informação deste vídeo sobre as consolas mini de Neo Geo as Bundle Editions da Samurai Shadow não desculpa eu estou um pouco cansado que tive trabalhando pela noite e sinto-me um pouco cansado por isso é que custa-me um pouco a pensar bem isto é tudo espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu depois continuem com mais vídeos sobre unboxings aí para vocês eu estou à espera de dois itens mais e depois logo mostrei para vocês vá um abraço e a gente vê-se no próximo vídeo pessoal tchau tchau